A fala do líder do governo no Senado, Jacques Wagner PTBA, no plenário da Casa após o anúncio da devolução da MP que limita a compensação de créditos do PIS, cofins pelas empresas, na tarde desta terça-feira, 11, deu a dimensão da insatisfação do Congresso e do próprio Executivo, com o projeto encaminhado pelo Ministério da Fazenda. Segundo Wagner, que se sentou ao lado do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco PSDMG, durante o anúncio, o senador mineiro encontrou solução que teve aplauso do presidente da República e teve a capacidade de encontrar um caminho legal e constitucional para interromper o que seria uma tragédia sem fim. Ou seja, para o líder do governo, o erro foi da Fazenda, e Lula teve de aceitar a devolução para evitar uma consequência ainda pior. Empresários que vieram ao Senado acompanhar a sessão afirmaram que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, alegou desconhecer o impacto da medida no setor. Produtivo, o que foi interpretado como um sinal de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tinha o apoio da cúpula do governo na MP. Procurada, a assessoria de Rui Costa negou a informação. Há relatos também, como já mostrou o Estadão, de que os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do Desenvolvimento. Indústria e Comércio e Serviços MdIC, Geraldo Alckmin, não foram consultados sobre o teor do texto. Esses mesmos empresários entendiam que o erro maior era da equipe do ministro Fernando Haddad, e que não enxergam o ministro como um inimigo. Há sempre o temor, entre o setor produtivo, de que uma pressão muito grande sobre Haddad possa fazer com que ele balance no cargo, levando a uma opção pior para o posto. Uma das insatisfações levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que a mudança já começaria a impactar o caixa das empresas no próximo dia 20, com a emissão das primeiras guias de cobrança de tributos desde a limitação no uso de créditos. Ou seja, empresários foram dormir de um jeito e acordaram de outro, com a edição da MP. Também desagradou o fato de a MP provocar um aumento permanente de arrecadação para compensar a desoneração da folha de pagamentos, que por iniciativa do governo, será extinta progressivamente até 2027. O correto por essa visão é o efeito da medida compensatória diminuir, à medida que a reoneração volte a subir a partir do ano que vem. Outros dois erros também foram atribuídos à Fazenda. Segundo apurou a reportagem. Primeiro, Haddad teria delegado a elaboração do projeto à Receita Federal, que na visão do empresariado, tem a tendência de pesar a mão em medidas de arrecadação. Além disso, o ministro viajou à Europa no dia anterior ao anúncio. Por outro lado, Haddad, quando alertado para o tamanho da reação, se mostrou disposto ao diálogo.